Iniciamos o programa desta segunda-feira, o primeiro da semana, falando sobre os roubos a motocicletas que aumentaram muito neste ano. De janeiro a outubro, o crescimento foi de 139% em Cuiabá e 56% em Varzagrande. De acordo com as autoridades policiais, a falsa comunicação de roubo contribui para o aumento. Mas, ainda assim, os números são preocupantes, como você confere nesta reportagem de Laiana Bricard. Cadeados para o capacete, trava de segurança para as rodas e também para o contato da moto. Tudo isso o Vinícius usa para garantir que o veículo vai estar no lugar onde ele deixa entre uma entrega e outra. Todo lugar que eu vou, eu tranco ela, fecho a chave para onde eles enfiam aquele sistema de mixa que fala e que quebra e liga. Eu bloqueio o que eu faço, o que dá para fazer isso aí por enquanto. Ele já teve um carro furtado e depois disso redobrou o cuidado com a moto. E ele está certo, já que segundo a polícia civil, a quantidade de motocicletas roubadas aumentou em Cuiabá e Varzagrande. Sendo 25% na capital e 3,8% na cidade vizinha, isso de janeiro até outubro deste ano. Você tem que proteger seu veículo, se você não fizer, ninguém vai fazer por você não. O que chama a atenção da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos é o crescimento dos furtos em Cuiabá. De 139% nos 10 primeiros meses deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado e 56% em Varzagrande. O delegado titular acredita que muitos registros são falsos. Em relação aos furtos, sim, aí nós conseguimos fazer uma análise criminal com base nesses dados estatísticos para apurar as causas desse aumento. Nós verificamos que tinham diversas causas, uma delas constatada. Nós verificamos que havia uma relação entre a comunicação do furto com a questão da inscrição na dívida ativa. A falsa comunicação é o fator que, segundo a polícia, mais contribuiu para o aumento de registro de furtos. Só este ano foram instaurados seis inquéritos de proprietários que tiveram as motos apreendidas, mas registraram boletim comunicando o furto para não pagarem as taxas. A motocicleta tem vários domínios, vários proprietários. Por quê? A vende para B, que vende para C, que vende para D. Nenhum deles faz a transferência, nenhum deles recolhe imposto. Aí a inscrição na dívida ativa é em relação a A. O que o A faz? O A faz a comunicação de crime para estar isentado do imposto decorrente daquele ano. A partir da comunicação do furto, ele não vai ser mais cobrado imposto. Então é uma forma de tentar burlar a fiscalização. Em relação à falsa comunicação, o delegado explica que é crime, podendo chegar à pena de até seis meses. Isso é considerado crime. Tem pena de seis meses. É um crime de pequeno potencial ofensivo. É de um a seis meses de detenção. Mas é um crime. A pessoa fica com registro criminal. E a voz. A voz.